Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Papinha de milho pra minhas duas princesas, um pouquinho pra você, Mônica, e um pouquinho de papinha de milho pra você, Amandinha. Na verdade é um mingauzinho, porque ele é doce. Oba! Eu nunca comi milho! Deve ser gostoso! Claro que é, bestada! Você já viu a nossa mamãe fazer alguma coisa de ruim? Mas olha aí! São as minhas crianças! Tá tudo bem com você? Tudo bem, Jim? Tá? Você já paparam o outro papá? Hum, então o que vocês paparam? Quer ver aqui pra eu saber, hein? Também! Então quer ver, então quer ver, né? Paparam arroz, fezamos, tatafita, macarrão, laxanha, bife! Pô, se vocês nem me deram um pouquinho, um bando de julhudo, hein? Ah, não liga não, Kiancha, a Amandinha é assim mesmo! Mas você já é a nossa Kiancha? Só é a nossa Kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho, pra você ver toda a bagunça que a gente faz! Ai, ai, não pode dar confiança pra essas novatas! Vamos lá, Amandinha! Chega de conversa! E vamos comer o seu mingauzinho de milho! Caiu que vai, mamãe! Hum, meu Deus! Ah, meu Deus! Muito bom, mamãe! Olha, não deixa cair não, não faz sujeirinha, Amandinha! Tá bom, mamãe, não vai deixar cair não! Toma mais uma vez! Hum! Opa! Mamãe, você passou o mingauzinho no meu nariz! Desculpa, Amandinha! Come! Hum, delícia mesmo! Ai, é muito bom, papá! Hum, 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 bom que é papai, né que acha? Ai, eu adoro papai gostoso! Todo papai que minha mamãe faz é muito bom, muito gostoso! Fica quieto, Amandinha, vamos comer! Hum, hum, toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry, pra descer no seu caninho e não entupir! Tchau, mamãe! Hum, 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 que delícia! Ixi, levanta, Amandinha! Tá bom, mamãe, eu tava chamecando! Vamos lá, sua vez, Mônica! Tá bom, mamãe, eu também papo tudo! Hum! Hum, ah, mamãe, Milho tem um gostinho sabe de quê, mamãe? De quê, Mônica? De milho! Ah, Mônica! Claro, né? Ai, bocão! Hum, bocão! Ai, também é bom! Hum, mais uma vez, Mônica! Ai, já sujou o vestidinho, hein! Hum, que gostoso, mamãe! Que é papai! Toma, lambe aqui. Isso. Hum, delícia, papai. É bom, mamãe. É assim, ó. Toma um pouquinho de seu suquinho de blueberry pra não entupir seu caninho. Tá, mamãe? Hum, hum. Hum, que delícia, mamãe. Muito bom. Ei, mamãe, você me abandonou, mamãe. É minha vida e papai a mais. Calma, mandinha. Essas minhas crianças são um bando de zuiudinhas. Hum, ai, papai, é muito bom. Hum, como é bom, papai. Hum, papai, é bom, mamãe. Hum, hum, que delícia, papai. Hum, hum, amandinha. Calma, amandinha. Eu comecei toda suja de tanto fazer baguncinha, de não sossegar quieta. Ah, mamãe, hum, eu tenho medo do papai fugir. Hum, ele não vai fugir, amandinha. O papai tá aqui, ó. Olha só que bagunça, Amanda. Vamos, Mônica, mais um pouquinho de papai. Tá bom, mamãe? Hum, tá tão gostoso. Deixa eu tirar esse pouquinho daqui. Olha só, Mônica, mais bagunça. Ó, mamãe, mas eu faço bagunça porque eu sou neném. Eu sei que vocês são todo neném, né? Hum, mas aqui em casa é tanto neném que a bagunça é dobrada. Hum, hum, papinha de milho é muito gostoso, mamãe. É papá. É papá, não. É mingau. Vocês me deixam confusas. Hum, hum, lab. Hum, hum, gostoso, mas muito bom. E eu aqui só passando fome, né, mamãe? Calma, amandinha. Você não tá passando fome. Só que a barriga é cheia já. Hum, hum, ah, como é bom, papá. Hum, tá vendo aí, amandinha? Quando eu tava lá na caixa, já sei a bestada. Fulhando, filhando, filhando. Você não tinha nenhum papá, nenhuma mamãe, nenhum banho. Hum, como é que ela chama que é enxum mesmo? Ai, ainda tenho que guentar essas irmãs com o xíndome da caixa. Mãe, gente, você aí? Isso mesmo. Você gosta de ver gente comendo papinha? Mamãe fazendo recheita? Gosta? Se você gosta, quer ver aqui pra gente saber. Ah, e não pode rapar fora do nosso vídeo. Sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Ah, eu acho que eu vou te dar um beijo com a cara feia de papinha, hein? E até o próximo vídeo. Ai, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Hoje tem mingau de chocolate. Ai, meu Deus. Cadê a Mel? Mel, Mel. Vem, Meljinha. Mel, você tá aqui, Mel? Mel. Ô, Meljinha. Ai, não tá. Ai, meu Deus. Ai, vocês estão aí? Ai, que bom. Eu tô procurando a Mel. Porque hoje vai ter mingau de chocolate. Aonde vocês acham que a Mel deve estar? Porque ali embaixo vai lamentar. Ai, meu Deus. Eu vou procurar a Mel. Ô, Mel. Mel. Levanta aí, meu. Hoje tem mingau de chocolate. Corre pra comer, meu. Corre pra comer. Levanta, meu. Chega aí, meu. Chega, 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 meu. Melzinha. Hoje a mamãe vai fazer mingau de chocolate. Mingau de chocolate. E pera, companhia. Rápido, que vai acabar o mingau. Não acabou, não. A mamãe nem começou a fazer. Ai, que bom. Graças a Deus. É mesmo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos emperar ali pra mamãe fazer pra gente. Pra fazer esse mingau de chocolate, nós vamos usar talco. O talco pode ser qualquer um. Talco de pé, talco de bebê. O mais baratinho que tiver. Eu vou usar também corante alimentício marrom chocolate. Pra ficar bem da cor de chocolate mesmo. E nós vamos precisar também de um pouquinho de água. Pra poder misturar nosso mingau de chocolate. Vou colocar uma colher bem cheia do talco. Na minha aparelhinha. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Você vai colocar uma quantidade de água que fique legal pra ela ficar um pouquinho cremosa. Então, vamos mexer pra ver se ficou bom. Ainda tá duro. Então, eu vou colocar mais água. Vamos mexer pra ver qual é a consistência que está. Agora, tá numa consistência legal que dá pra dar pra nossas babies. Agora, você vai colocar o corante alimentício marrom. Eu vou colocar primeiro cinco gotas. Agora, eu vou mexer pra ver se tá numa cor legal. Ficou um pouco claro. Então, eu vou colocar mais três gotas. Pronto. Agora, vamos ver se tá bom pra dar pra nossa baby. Mexe bem pra poder misturar tudinho. Olha como ele está. Agora, já está bem da cor de chocolate. Agora, é só você servir no pratinho das suas babies. Vou colocar aqui pra melzinha. Esse é o pratinho da melzinha. E agora, eu vou colocar no pratinho da Amandinha. Pronto, Amandinha. Aqui tá o seu. Ah, tá celoso. Eu quero, mamãe, me dá. Eu sei. Vamos lá, então, papá. Olá, mamãe. Hum, bom, né? Hum. Hum. Que gostoso. Olha aí, você fazendo sujeira. Vamos colocar aqui a fraldinha pra você não sujar o vestidinho. Mamãe, mamãe. Oi, eu já vou te dar o papar. Água, por favor. Já vou te dar. Vamos lá, continuar papando. A brinca aqui. Hum, que bom, hein? Hum. A melzinha tá papando tudo. Assim que a mamãe gosta. Para de conversar e vamos papar. Não, abraço. Hum. Olha aí, você fazendo sujeira. Tô te dando papar, minha filha. Comidinha. Comidinha. Hum, que bagunça boa. Agora é a vez da irmã. Ih, mamãe. Minha vez não chegava nunca. Fica quieta, Mel. Que agora é a minha vez. Vamos lá, amandinha. Hum, mamãe. Me dá. Me dá. Hum. Hum. Por favor. Hum. E pera, Ulula. Hum. 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 Ai, muito bom, mamãe. Eu quero comer muito. Tô te dando, amandinha. Hum. Que gostoso. Ai, ai, ai. Ai, que bom. Hum. Hum. Agora acabou. Vamos beber aguinha. Sempre que vocês derem a papinha para a sua baby, dê bastante água depois para lavar o caninho delas por dentro. Você pode apertar assim também na boquinha da baby para poder fazer um esguicho e limpar ela por dentro. Pronto, meninas. Acabou. Ih, mas peraí. Acabou não, mamãe. Ainda tem paparinho, ó. É, mamãe. Tem paparichinho. É verdade. Mas vocês já comeram bastante. Possa vida, né, Amanda? A mamãe nunca deixa a gente comer o papar tudo. É mesmo. Ela nunca deixa tudo para dentro. E vocês, que achas? A mamãe de vocês deixa você comer a panela todinha de papar? Se ela deixa, você escreve aqui. Porque a nossa mamãe não deixa a gente comer a panela todinha de papar. É mesmo. E se você for novo no nosso canal, não esquece de se inscrever, hein? E dá o nosso like, que nós adoramos o like. Beijo. Até o próximo vídeo.